Aí que tarda, aí que tarda, segura a marimba seus cusão, sabe por causa de que mano? O FB que mandou avisar que aqui não tem operação com o azul Bota o cu entre as peras e volta pro bota O FB que mandou avisar que aqui, o azul Piano DJ E é comando vermelho, aponta pra quitanda, aponta pra pedreira e faz assim ó Rajada, 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 rajada Rajada, 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 contra do coçambal Rajada, 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 rajada Rajada, 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 rajada O FB que mandou avisar que aqui não tem operação com o azul Bota o cu entre as peras e volta pro bota O FB que mandou avisar que aqui não tem operação com o azul Bota o cu entre as peras e volta pro batalhão Aponta pra partilha, aquele espelho da puta Piano D.J. Piano D.J. Piano D.J.